Olá! Hoje no Segredos da Mulher você vai ver a Aiciterapia, a técnica que o Dr. Arthur Cardenas trouxe no quadro Angeoflux. Vai ver também a cirurgia do Dr. Anelo e ainda a nossa entrevistada que vai falar sobre denúncias da administração pública de Poços de Caldas. Tudo isso e muito mais. Fiquem ligados, pois eu volto já já. Oferecimento Ainda Poços de Caldas, Igreja Mundial do Poder de Deus, Clube Náutico Praia do Sol, o ponto de encontro da família Poços Caldense e região. Produções com ritmo. Ainda Poços de Caldas, Igreja Mundial do Poder de Deus, Clube Náutico Praia do Sol.